Minutos, atenção, urgente hein? Urgente, operação policial no bairro América, deixa uma pessoa morta ao vivo agora, repórter Douglas Magalhães do local desta operação, é com você Douglas. Olha Fábio, o clima ainda é tenso aqui na rua Argentina, no bairro América, onde ocorreu uma operação policial. De acordo com informações, policiais, policiais, até o momento não sabem de qual agrupamento, olha só, o que fez no portão, no portão desta casa, aqui, na base do portão, e o resultado, o Sérgio Atraso, mostra aqui, Sérgio, por favor, a casa já foi periciada, veja só a bagunça que está lá dentro, nesta operação policial, um homem, pré-nome Marcelo, morava aqui nesta casa, ele foi morto, ele foi morto e a gente vai saber, cadê o pai, o pai pode falar, o pai do rapaz, ele pediu para não ser identificado, para não mostrar o rosto, mas ele quer falar com a nossa equipe de reportagem, ele não está mais, saiu? Ele se ausentou, não quis, a gente conversou com ele, está bastante revoltado, o pai do Marcelo, ele disse que o filho não tem passagem, tem um filho dele que está na cadeia, inclusive, mas o Marcelo não tinha nada a ver, e que o filho dele foi morto dentro de casa, é palavras do pai, que ficou de conversar com a nossa equipe de reportagem, mas, neste momento, teve que se ausentar, teve que se ausentar, a situação é essa, as pessoas não querem falar, o clima é tenso, desde que chegamos aqui, há cerca de 20 minutos, conversamos com algumas pessoas, o clima é tenso, principalmente com os parentes, os parentes do Marcelo, que foi morto aqui nesta operação policial. Nós ainda não temos uma informação oficial de quem fez esta operação, de qual foi a delegacia, qual foi o agrupamento, a unidade da SSP que realizou esta operação aqui na rua Argentina, mostrando mais uma vez, olha só, usaram a força, contorceram o portão, conseguiram tirar a base do cadeado aqui da parede, que era fechado lá dentro, e arrombou a porta, e lá dentro ninguém sabe o que aconteceu, a gente está à procura de uma informação, a gente está questionando porque quer uma resposta sobre o que aconteceu aqui nesta casa da rua Argentina, no bairro América, nesta operação policial da manhã, desta sexta-feira, Fabio. Ok, Douglas, perceba ali as imagens de Sérgio Atraso, a grade da casa está arrombada, dentro da casa você vê tudo, aqui a grade, a imagem agora da grade, e dentro da casa você acompanha imagens da TV Atalá, e agora, está acontecendo agora no bairro América, que é ao vivo, a casa toda revirada, a casa toda revirada, não se sabe ainda se policiais militares ou civis que participaram desta operação, o homem de prénome Marcelo morreu, o pai do homem está revoltado lá agora, são imagens que você está acompanhando ao vivo, com o repórter Douglas Magalhães e Sérgio Batrazo, a TV Ataláia ao vivo, daqui a pouquinho mais informações, Douglas, assim que você tiver informações, você pode chamar aqui no Balanço Geral, agora são seis horas e...